Jogo decisivo entre Galo e Operário. O time de Laranjeiras do Sul saiu na frente com Dário, 1 a 0. Mas o Dois Vizinhos empatou no belo giro e chute de Vitinho, 1 a 1. Depois, cobrando o tiro livre, Gustavo Pereira virou para o Galo, 2 a 1. No segundo tempo, jogada individual de Zazá e chute forte para empatar, 2 a 2. Agora falta para o Operário e bola para Éder, colocar o time de Laranjeiras de novo na frente, 3 a 2. O Dois Vizinhos veio com o goleiro linha e após bate e rebate, bola para Wendel, empatar, 3 a 3. Na reta final, o goleiro Veloso lançou Éder, que bateu para o gol. Abner aceitou, 4 a 3 Operário, era o gol da classificação. Porém, de novo, o goleiro linha no Galo e quando Veloso não segurou, Vitinho acreditou até o fim e deixou tudo igual, 4 a 4. O resultado levou o jogo para a prorrogação. No tempo extra, ataque do Galo pela direita e Vitinho fez o terceiro dele, 1 a 0 Galo. Operário tentou com o goleiro linha, mas Felipe, de longe, anotou 2 a 0 Dois Vizinhos. Nos segundos sinais, o Operário descontou com Darissi. Final da prorrogação, Operário 1, Dois Vizinhos 2. O Galo está classificado para a final da Copa União. Operário 1, Dois Vizinhos 2. Tchau, tchau.